Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Clausenhando. E hoje, gente, esse pudim cural, uma delícia, que eu tenho certeza, se você fizer, você vai se apaixonar como eu me apaixonei por essa receita. Então, vem aprender comigo. Mas antes, já deixa o like aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, eu vou pegar o milho, milho de espiga, e vou colocar para bater no liquidificador junto com o leite. Vou levar, vou tampar e levar para bater por dois minutos, tá? Até ficar bem homogêneo e os grãos bem triturados. Depois eu vou peneirar, coloquei uma peneira dentro de uma panela, e vou colocar a nossa mistura batida, aos poucos, e misturando com uma colher para peneirar bem, tá? O bagaço você pode descartar, que a gente não vai usar. E aí, faz isso com tudo e reserva. Logo em seguida, na mesma panela, a gente coloca junto com a mistura, o açúcar, a margarina ou manteiga, você escolhe. E vou misturar, gente. Mistura bem, em fogo médio abaixo, tá? Depois, completamente dissolvido, você vê que a margarina derreteu, aí você pode aumentar um pouquinho, mas não pode parar de mexer, tá? Você vai misturar até ficar bem grosso. Tem que mexer bem, e não pode, porque senão queima o fundo da panela, e aí vai ficar amargo no seu pedido, tá bom? Depois que ficou bem grosso assim, olha que bonito que fica, tá? Depois começou a ferver, eu cozinhei mais por dois minutos, e aí depois eu desliguei a panela e vou misturar a gelatina. Estou usando gelatina incolor, e ela foi dissolvida conforme as instruções da embalagem, sem segredo nenhum, tá? Coloquei 5 colheres de sopa de água com ela, misturei, levei no micro-ondas por 15 segundos, e depois misturei e coloquei aqui. Sem segredos. Mistura muito bem, e aí nós vamos pegar uma forma de pudim. A minha é assim de porcelana, tá? Se você tiver uma um pouco menor que a minha, a minha tem 18 cm de diâmetro. É melhor, tá? Porque aí fica mais altinho. E aí eu vou despejar todinha a nossa mistura do nosso pudim, e vou espalhar muito bem, tá? Tem que espalhar bem pra ele ficar bem retinho e compacto. Que é o... Como a gente quer o nosso pudim bem gostosinho, bem lisinho, bem delícia, né? Fala sério. E vou levar na geladeira por duas horas. Depois de duas horas, olha de pertinho, gente. Que lindo ficou o nosso pudim. E ainda polvilhei assim por cima a canela. Se você não gostar, não precisa pôr. Mas eu acho que dá um toque super especial, e fica uma delícia, não é? Comenta aqui embaixo se você também não gosta de uma canela assim por cima de um cural. Se você gostou muito dessa receita, gente, já comenta, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve, e claro, compartilha com todo mundo. que além de você me ajudar na divulgação do vídeo, você aproveita e pede pra tua mãe, pra sua mãe, pra aquela sua tia, pra sua avó, ou até mesmo pra sua namorada, fazer essa delícia pra você. Ou mesmo você, gente. É facinho, dá pra fazer. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Gente, vale muito a pena. Façam na casa de vocês, vocês não vão se arrepender. Vai por mim, tá bom? Um super beijo e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!